Durante a semana passada, a tempestade Daniel causou devastação em todo o Mediterrâneo, resultando em várias perdas de vidas. Na região central da Grécia, onde houve um registro excepcional de chuvas, 15 pessoas perderam a vida devido ao efeito dessa tempestade. A tempestade seguiu em direção à Líbia, onde ocorreu uma grande inundação, resultando na trágica morte de mais de 2.500 pessoas. À medida que a tempestade se deslocava ao longo da costa do norte da África, as autoridades do Egito procuraram acalmar seus cidadãos, dizendo que o Daniel finalmente havia perdido sua força. Devido ao aquecimento global, é possível que a região tenha que se preparar para tempestades mais intensas, semelhantes a furacões no Mediterrâneo. Devido às fortes chuvas, a cidade costeira de Derna, na Líbia, foi inundada pelas águas que desceram das colinas até um wad. Um leito de rio normalmente seco. Essas águas romperam duas represas de captação e causaram estragos em cerca de um quarto da cidade. A força das inundações varreu as áreas afetadas, resultando em uma situação devastadora para os moradores de Derna. De acordo com a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, pelo menos 10 mil pessoas estão desaparecidas. De acordo com o especialista em clima Christos Zerefus, secretário-geral da Academia de Atenas, a tempestade recente na região foi um evento sem precedentes. Segundo ele, os dados da tempestade ainda não foram totalmente compilados, mas a quantidade de chuva foi a maior já registrada desde que os registros começaram a ser feitos, em meados do século. Música 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 Música